Tá todo mundo se cuidando aqui. E você? Tá se cuidando também? Que bom, hein? Sabe o que quer dizer se cuidar? Quer dizer que agora, no verão, nas festas, vai poder usar aquele vestido decotadinho, apertadinho, que te deixa mais sensual, mais gostosa. Vai poder usar um biquíni, encarar uma praia e uma piscina com toda tranquilidade. Agora, se você não está se cuidando, tudo isso vai ficar muito mais difícil. Principalmente colocar um biquíni maior e se escancarar em uma praia e uma piscina, né? Então, olha, dá tempo pra você se cuidar sim. Estética e Line, a gente há tantos anos fala toda semana pra você. Por quê? Porque ela é especializada em deixar você se sentir melhor. Tem aparelhos de última geração pra musculação, são oito modalidades de ginástica diferentes. E tem um departamento estético enorme, onde tem massagistas, nutricionistas, avaliadores, médicos, esteticistas. Uma equipe imensa pra cuidar de você. Então, se tem celulite naquele lugarzinho, é lá, entendeu? Que eles vão ficar trabalhando. Então, melhora muito. Tem uma dieta balanceada, sabe? Você vai se sentir melhor. Ninguém vai fazer milagre daqui até janeiro, mas dá pra você melhorar muito, principalmente se sentir melhor. E o presente de Natal que a Estética e Line vai dar pra você é assim. As mensalistas vão ganhar fazendo qualquer programação essa bolsa, que é uma bolsa muito legal pra você vir pra academia. E qualquer programação que você fizer, mas tem que ligar agora, tem que ligar agora já, você vai ganhar dois meses de ginástica com oito modalidades diferentes. Você pode fazer qual você quiser ou todas. Gente, é um super presente, não é pra qualquer programação. Então, por favor, liga agora. Vai dar tempo de você ter um verão melhor. 5, 4, 3, 35, 50 e 5, 3, 0, 82, 30. Liga agora já. Põe o dedinho aí nesse telefone e liga. Eu tenho certeza que, olha, você vai usar muito bem esse presentão. Dois meses de ginástica? Dá-se. Quem não vai querer?